Olá pessoal, neste vídeo iremos resolver o seguinte exercício. Vapô a 247 graus Fahrenheit escorre através de um tubo exposto a ar, mas coberto por uma camada de 1,5 polegada de material isolante. Os seguintes dados são fornecidos. Aqui nós temos o diâmetro interno do tubo, o externo do tubo, temperatura do ar, condutividade térmica do material que é feito o tubo, condutividade térmica do material isolante e os coeficientes de película interno ao tubo e externo, que é onde temos o vapor e externo onde temos o ar. E aí a pergunta é a seguinte, calcule o coeficiente de transferência global de calor baseado na área interna do tubo. Bem, como vimos em vídeos anteriores, nas aulas anteriores, nós sabemos que o coeficiente global de transferência de calor está relacionado com a área de referência utilizada em seu cálculo. Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos chamar esse UI de área interna e o O de área externa, certo? Isso aqui nós temos que será igual à resistência total do sistema de troca térmica, tá bom? Aqui, né, é pedido baseado na área interna do tubo. Lembramos, né, que nós temos o sistema mais ou menos dessa maneira aqui, onde, deixa eu ver se eu consigo exemplificar isso daqui. Vou aqui, vou aqui, vou aqui ilustrar o tubo, tá bom? Aqui, em azul, eu vou ilustrar a parede externa do tubo, né? Vamos desconsiderar um pouco aqui a escala que eu estou utilizando. E aqui, em vermelho, a camada isolante, certo? Estou fazendo um pouco exagerado, justamente para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, o que nós vamos ter é mais ou menos isso daqui. Aqui nós vamos ter vapor escoando, né? E aqui nós temos o ar, tá certo? Aqui o coeficiente de película do vapor igual a 800 BTU por hora FT ao quadrado grau Fahrenheit, né? E aqui, o coeficiente de película externo igual a 2,5 BTU por hora FT grau Fahrenheit, certo? Então, nós queremos saber qual é o coeficiente global de transferência de calor baseado na área interna do tubo. Então, vamos adiante. Lembrando que nós temos vamos aqui pegar essa seção aqui de perfil, né? Transversal ao escoamento nós teremos algo do tipo onde é que... deixa eu fazer mais bacaninha isso daqui nós vamos ter aqui o diâmetro interno tinha colocado lá em azul o diâmetro o diâmetro externo e em vermelho do material isolante tá certo? Então, aqui nós temos o diâmetro interno deixa eu puxar aqui isso aqui é DI nós temos aqui nós temos aqui o diâmetro externo entre essa superfície azul e a superfície preta nós temos aqui a parede do tubo tá bom? Então, aqui é o diâmetro externo e isso aqui tudo vamos chamar aqui de D DE tá certo? que esse diâmetro aqui vai ser, digamos, o diâmetro do tubo juntamente com da capa desse material isolante lembrando que aqui é dito que a espessura do material isolante ou seja isso daqui certo? é igual a 1,5 polegada então, como DI é igual a 0,825 polegada DO que é o diâmetro externo do tubo é igual deixa eu conferir 1,05 é 1,05 1,05 1,05 polegada deixa eu apagar aqui para deixar mais bacaninha aqui 1,05 polegada qual será o valor de DE? acho que fica fácil de observar aqui que DE será 1,05 que é o diâmetro externo do tubo não é isso? mais 1,05 que a gente contabiliza por exemplo desse lado mais 1,05 que a gente contabiliza desse lado então DE será igual a 1,05 mais 1,05 mais 1,05 isso eu acho que fica fácil de observar então 4,05 polegadas tá ok? então vamos adiante deixa eu organizar aqui então vamos lá eu tenho nós temos que 1 sobre Ui vezes Ai vai ser igual à resistência total que será quem? a resistência convectiva interna mais a resistência da parede do do tubo então eu vou ter aqui quem? eu vou ter aqui DO sobre DI aqui como é uma casca cilíndrica 2 π K vou chamar de KT que é a condutividade do tubo vezes L mais agora eu tenho que considerar essa outra camada aqui do material isolante que vai ser quem? o meu DE sobre o DO 2π Ki vou chamar aqui do material isolante vezes L mais a minha resistência convectiva externa tá bom? então pessoal o nosso próximo passo aqui será calcular as áreas áreas do tubo no caso que nós precisamos aqui a área interna do tubo e a área externa que aqui já é considerando o tubo mais o isolante térmico então só para a gente poder entender aqui quando a gente fala de calcular essa área nós estamos falando de calcular a área da casca cilíndrica que no caso aqui a área que a gente vai calcular considerando esse primeiro caso aqui será a área da da parede interna do tubo que ela será dada pelo que? se a gente pega esse tubo aqui e abre ele nós teremos algo desse tipo aqui né teremos um retângulo né que é formado apenas pela parede do tubo né no caso da parede interna isso aqui será igual a circunferência do tubo né se for da área interna eu estou falando de πdi e aqui essa parte essa dimensão aqui eu estou falando do comprimento do tubo de forma análoga né se eu estiver considerando por exemplo a área externa do tubo esse π no lugar de πdi eu teria πd0 que é o diâmetro externo do tubo né só que aqui eu quero considerar eu posso considerar também o tubo mais a camada isolante né então aí a quantidade de camada isolante ela vai ser maior certo do que a a própria parede do tubo né então nós teríamos que para a camada isolante né nós teríamos que no lugar de πdi teríamos πd0 né lembrando já como a gente viu aqui né como a gente viu bem aqui o πd0 né ele já considera o diâmetro interno né o externo do tubo enfim mais a camada de isolante tá bom então nós basicamente temos aqui nós não vamos usar as três áreas mas eu vou escrever aqui essas três áreas para efeito de de informação então eu tenho a área interna do tubo aqui será dada por πdi vezes L né que isso aqui é πd é igual a 0,825 tá bom mas é importante ter em mente que esse di ele está em polegada né então aqui eu tenho que fazer a conversão para pé né então um pé está para 12 polegada multiplicando aqui como é para eu considerar uma unidade de comprimento né eu considero aqui por exemplo um ft ok então né esse valor aqui será igual a 0,21 60 ft ao quadrado não vou usar não vou precisar aqui usar a área externa do tubo né lembre-se que é do tubo não é a área externa considerando o tubo e a camada isolante tá bom mas vou deixar esse valor aqui fazendo de forma análoga π vezes 1,05 polegado 1ft dividido por 12 polegada vezes 1 ft deixa eu só apagar aqui que eu coloquei 1 a mais aqui que eu estou percebendo aqui ok então esse valor aqui será igual a 0,27 50 ft ao quadrado e aqui a área externa que é a área da camada isolante né considerando a camada isolante nós temos π dE vezes L que isso aqui será igual a π vezes 4,05 polegada transformando isso aqui para pé considerando uma unidade de comprimento esse valor aqui será igual a 1,060 ft ao quadrado tá bom então temos a área interna que a gente precisa aqui na equação temos a área externa né temos os coeficientes de transferência de calor então agora é só uma questão de substituir valores tá certo como queremos calcular o coeficiente global na área interna né só passando aqui a área para o outro lado nós vamos ter como equação final isso daqui aqui aqui a condutividade do tubo né vezes L que a gente vai considerar como sendo 1 mais ai ln d e d o 2 pi k do isolante a vezes l mais ai sobre he ae então aqui agora né devemos apenas substituir os valores tá ok então vamos lá então eu tenho aqui o i 1 dividido por 800 mais ai que é 0,2160 p quadrado aqui eu não preciso transformar para pé porque daria no mesmo né uma vez que é uma divisão 2 pi vezes 26 considerar aqui para um comprimento né para uma unidade de comprimento 0,2160 ln de 4,05 dividido por 1,05 2 pi vezes 0,037 vezes 1 mais 0,2160 dividido por 2,05 que é o he vezes 1,060 tá ok então só para vocês terem aqui a noção da ordem de grandeza de cada resistência nós vamos ter que essa parcela é 1,25 vezes 10 a menos 3 né aqui é a unidade no caso a hora FT ao quadrado vezes grau Fahrenheit por BTU tá bom mais 3,189 vezes 10 a menos 4 mais 1,25 mais 0,0815 então aqui pessoal a gente consegue observar né o quanto realmente efetivamente o material isolante né essa aqui a resistência do material isolante né o quanto ela contribui para a o aumento né uma vez aqui é inversamente proporcional o aumento do coeficiente global de transferência de calor tá certo de forma análoga também a gente percebe aqui que a parede do tubo ela é desprezível frente aos outros valores que nós temos aqui e a segunda maior resistência está na no parâmetro convectivo né no coeficiente convectivo externo ao tubo tá bom então nesse caso aqui né a gente a gente já sabe que para compensar uma vez que o coeficiente né a resistência na verdade de convectiva interna que é essa daqui ela é bem menor do que a externa que é essa daqui uma forma de aumentar essa taxa de transferência de calor seria por exemplo utilizar letras né na região obviamente considerando que tem um isolante né certo seria por exemplo utilizando letras na região externa né obviamente aqui não é o caso o intuito aqui não é transferir calor né o intuito aqui justamente como nós temos um isolante né é justamente fazer esse papel aqui de aumentar a resistência térmica desse sistema com o material isolante tá ok então para né para podermos ter o valor final nós temos que o coeficiente global de transferência de calor considerando a área interna né como referência será igual a 0,750 BTU H FT ao quadrado grau Fahrenheit tá ok pessoal então espero que esse procedimento tenha ficado claro para vocês muito obrigado e até a próxima Música Legenda Adriana Zanotto